É cada outro destaque aqui que eu não poderia de maneira alguma Deixar passar despercebido Olha que fusca lindo cara Que perfeição Lindo, 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 lindo Não tem nem palavras pra descrever o quão esse carro tá lindo Vidrão interiço A parte interna Bem original Só que baixo Com as rodinhas de Porsche Pisca de Porsche Imitando o estilo E provavelmente alguma maldade no motor Que esse visual todo não é à toa com certeza Olha que coisa linda cara Tem muito carro bonito aqui hoje Valeu